Atravessando o mar Atravessando o último túnel Eu já consigo ver Aquela cidade tão linda Eu acho que a esperança morar Eu nasci e eu cresci aqui Tudo eu quero te mostrar O dia em que eu te conheci Eu te fiz uma promessa Que traria você Para este lindo lugar O futuro vai seguir Mais do que imaginamos Tão gentil o cenário começa De repente a mudar Sonhos e realizam Se você tiver fé em si mesmo Eu quero olhar dentro do seu coração Me andar para sempre Ao seu lado A mudança das estações É quase como nós dois Eu vou em dois outros Quantos montões ao nosso redor florescem As preocupações que temos agora Irão nos tornar lindos Eu acho que o seu nome é o azul Alguém sempre olhava por mim E essa presença se tornou minha porção O futuro sempre olhava por mim O futuro sempre olhava por mim O futuro sem fim Muda tão rápido Que nós só podemos andar sem estar E o que vai surgir A voz sem verificar Ser capaz de chorar pelos outros Eu quero dividir a felicidade A terra é mais pesada Neve derriterá E novos brócolos nascerão As coisas tristes E as coisas que doei Elas vão se tornar Os traduciosos E o amanhã vai chegar O futuro é sempre Mais do que imaginamos Tão gentil e o cenário Começa De repente A mudar Sonhos e realizam Se você tiver fé Em si mesmo Eu quero olhar A dentro do seu coração E andar para sempre Ao seu lado A partir do seu coração 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 A partir do seu coração